É comum ouvir dizer que o técnico Abel Ferreira não sabe montar sistemas ofensivos e que prefere só ficar se defendendo. No vídeo de hoje eu vou explicar como o Palmeiras, comandado pelo português, faz quando ele enfrenta equipes que buscam se defender e entregam a bola para a equipe do Palmeiras. Vem comigo! Primeiro a gente vai mostrar como o Palmeiras do Abel Ferreira enfrenta equipes que marcam predominantemente individual, como o Grêmio. Nesse lance, por exemplo, o Zé Rafael fixa a atenção do Vila Sante. Imaginem que o Zé Rafael não está ali nesse momento. O Vila Sante poderia, muito fácil, pressionar o Luan, zagueiro do Palmeiras. Então a presença do Zé Rafael naquela situação, até o momento que o Luan encontra o passe, ela é importante para fixar ali a marcação do Vila Sante. Depois o próprio Zé Rafael atrai a marcação e atraindo a marcação ele faz se criar esse espaço para o Gustavo Scarpa. Você pode voltar o vídeo rapidinho para entender muito bem. O Zé Rafael arrasta a marcação, abre-se o espaço para o Gustavo Scarpa receber essa bola na entrelinha. E aí a gente vai ter o momento decisivo desse lance. O Abel Ferreira até comentou que o Rony contribui muito também sem a bola. E nesse momento ele arranca como se fosse receber um passe na profundidade, mas na verdade é para abrir esse espaço em frente à defesa. Abrindo esse espaço em frente à defesa, o Veiga vai receber a bola com mais espaço e tempo para dominar e finalizar. Também dá para perceber esses movimentos no jogo contra o Internacional. Aqui a gente tem o primeiro arraste de marcação também do Zé Rafael, puxando a atenção do jogador do Internacional e aí o passe naquele espaço criado. Por quê? Porque o 9 vai fazer o movimento de recuar. Vejam só o espaço que ele abriu na defesa, porque o mercado teve que dar o bote naquela zona, toque para o Dudu e o Dudu já vai entrar rapidamente dentro da área. Então movimentos que atraem a marcação e criam essas oportunidades de gol. Contra times que jogam numa marcação mais zonal, a gente vai observar o quê? Os laterais subindo bastante, com funções diferentes, é verdade. O Piqueires mais aberto e o Marcos Rocha dependendo mais do posicionamento do Dudu. Nesse caso, o Marcos Rocha um pouco mais por dentro, onde ele vai receber a bola, para criar o 1 contra 1. É muito importante para o Palmeiras, contra defesas fechadas, criar o 1 contra 1 do Dudu contra o marcador adversário. Dudu é muito inventivo, Dudu cria muitas oportunidades no mano a mano, criando, cortando para fora, fazendo o cruzamento perigoso e muitos jogadores dentro da área. A individualidade do Dudu, de novo, aqui é a inversão rápida da jogada. Vejam que os jogadores do esporte, eles estão do outro lado, do lado esquerdo, onde eles estavam fazendo a marcação, e aí é importante ter o Felipe Melo, para inverter a bola rapidamente, para criar de novo esse 1 contra 1 para o Dudu, contra o marcador adversário. Até o adversário virar, o Dudu já está nesse mano a mano e cria-se mais uma oportunidade de gol com vários jogadores dentro da área. De novo aqui o Dudu, contra dois marcadores, ele vai pegar a bola, vai passar por um e já vai criar uma oportunidade de gol. Por quê? Porque os jogadores, eles vão ser atraídos pelo Dudu. Notem o posicionamento do lateral esquerdo da equipe do esporte. Ele está focado no Dudu e ele esquece o Scarpa. Então a individualidade do Dudu atrai muitos marcadores, ele pode abrir o lance e aí a gente tem o Gustavo Scarpa criando essa jogada mais uma vez. Claro que muitas vezes a gente vai observar o quê? A bola parada sendo gerada e dentro da bola parada você tem o Gustavo Scarpa para fazer um cruzamento fechado no primeiro pau, para desviar a bola. Ou então de novo, no lance do gol, vejam o quê? Dois jogadores na primeira trave, prontos para receber esse cruzamento mais fechado, vão ganhar essa disputa e aí na segunda trave ficam quem? Os principais cabeceadores, Felipe Melo, Gustavo Gomes, Luan, outros cabeceadores até de mais qualidade. Eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo até o final, você vai querer entender por que a bola parada do Palmeiras é tão forte. E um dos motivos é o Gustavo Scarpa. Por isso, clica no vídeo aqui do lado e entende por que a bola parada do Palmeiras é tão forte assim no Campeonato Brasileiro dessa temporada com a Bel Ferreira.